Muito bem, estamos aqui no site do SonarCube SonarCube.org Primeira opção que ele já fornece aqui é uma opção de download Ele menciona que está sendo utilizado por mais de 200 mil equipes de desenvolvimento Aqui tem as características dele, confiabilidade do código Você pode abrir aqui em outra aba e ler sobre as características, nós falamos de algumas delas no vídeo anterior Detecção de bugs, cold smells Vulnerabilidade de segurança Você ativa as regras que você quer Que são os quality profiles Os caminhos Então tudo isso nós vimos aí nos slides anteriores Vem aqui a questão da segurança da aplicação Ele vai mencionar como é que isso funciona Veja que em alguns casos Alguma característica funciona para algumas linguagens Apenas para algumas linguagens e outras não Mas enfim, a maioria, as características mais genéricas, mais gerais funcionam aí Para a maioria das linguagens ou para todas elas Tá bom? Ele vai mostrando como é que funciona aí Para cada uma das linguagens Para essas três aqui que são as mais conhecidas Java, PHP e C Sharp Ele fala um pouquinho sobre a dívida técnica Técnica, né, technical debt O que seria isso, como é que ele faz para apontar essa dívida técnica Fala sobre o portão de qualidade Aqui embaixo Ele informa quais são as 27 linguagens que ele suporta no momento Ele é bem integrado com o esquema de CI e CD Tem a integração lá com o Bitbucket, GitHub, com o Azure DevOps, GitLab e outros que você pode ver aí E finalmente aqui vem as edições Ele é open source E nós vamos partir para essa daqui Que é a Community Edition, tá? E aí